Amor, assiste o seu último vídeo em 026, por favor, me explica o negocinho que tem ali, fazendo favor. 026? Eu acho o teclado mais foda da Red Dragon é o Surya. Eita, Exposed, os caras viram meus pré-treinos. Nossa, Deus, como você é engraçado, hein? Que montagem bonita que você fez, parece até um pênis de borracha. Aí, rapaziada, vagas para editores abertas. Isso aqui claramente é uma montagem. Foda da Red Dragon é o Surya. Isso aqui é uma montagem, olha como o pênis se mexe. Eita, Exposed, os caras viram meus... Caralho, que é? Caralho, velho, cadê a seriedade no meu trabalho aqui, velho? Porra, é essa, velho, eu não tenho aquilo ali não, velho. Aquilo ali é montagem. É montagem, velho. Eu ainda acho engraçado. Eu perdi o emprego, velho. Porra, é essa, mano. Passar um ar de aqui, família, já voltamos. Mostra? Eu mostro, porra, não tem nada ali não, velho. Montagem, velho. Quem não deve, não treme. Ali, ó, não tem nada ali, ó. Whey, 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 microfone, multivitamínico, não tem pênis ali porra nenhuma, não. Ah, se foder. Esse mês aí o salário é meio cortado, hein, Deus, pela brincadeira. Rapaz. É, escondi. Olha esses caras, mano. Se liga na arquitetura que eu vou mandar. Meu Deus, eu trolei. Por que esconde o seu rosto de mim? Ai, 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 ai. A porra da VN. Só no kite. Toma. A DC do laço. Eita, divine. Eita, o Rastad. Oh, my God. Toma, toma, toma. Caralho, meu. Jungle Diff. Mano, meu early game de Diegão tá o clean. Passa dos 20 min, eu começo a trollar. É aí que eu preciso resolver, tá ligado? É aí que eu preciso, mano. A porra. Oh, o cara é a The Care do Laço, família. Respeita. Chama na The Care do Laço. Garoto jogando, ó. Parece o Faker. Mas, na moral, o Diff tá nível 6. Eu tô nível 4. Caralho, mano. O que, velho? O que? O que? Mano, o cara me deu um caminhão. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Morre, praga! O boneco desbalanceado, velho. Eu quero celebrar e deixar meu chesque sem eu. Não, o Oriana! Bota, viva, God, God, God. E com o teclado mecânico da Red Dragon, me recomendaria Cala Surya, Black Magic. Cara, a maioria dos teclados lá são Pog. Mas eu não. Eu acho que todos, tá ligado? Eu só não gosto de teclado Slim e teclado sem numérico, velho. Eu sou o Fins. Vou abrir no inglês, rapaziada. De qualidade. Defe do Crefe, porra. Peguei 5 objetivos já no Daller. Esse game não dronarei. Defe do Crefe, porra. Defe do Crefe, porra. Defe do Crefe, porra. O que é isso, velho? Os caras tão bar... Meu amigo, os caras foram barão, velho. Caralho, mas... Quebrei o teclado. Chama! Chama! Chama no Biri Diego, porra! Tec, 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 tec. Limpe depois e vê se o console ainda tá na prateleira da sua esquerda aí. Veste Diego, Brasil. E aí, caralho! Chegou um vindo forte, hein, rapaziada? Mas eu ainda acho o boneco fraco. É divertido pra caralho, mas eu acho ele forte, forte. Pra TF ele é meio meme. Mas se ele só na drag, ele é level 4, muito rápido. Uma parada que eu tô tendo muita facilidade é o early game dos ganks e controlar o objetivo, né? Mas trocação é meio meme. Meio não, né? Muito meme. Meio não, né? Tá lá, família Diegão palestrou Cara, é por incrível que pareça que tô com um hit positivo é de Diegão, velho